Foi um jogo em que o Atlético ficou no 0x0, teve um atleta expulso, vem de uma final de campeonato paranaense, duas viagens desgastantes, enfim, todo um contexto. Que balanço você faz do que significa iniciar a Libertadores com esse empate? Boa noite, Monique. Eu faço um balanço muito positivo por todas as circunstâncias que você acabou de mencionar, porém nós estamos nessa situação é porque nós fizemos por merecer. Então, dentro desse aspecto que a gente vem conversando, a nossa equipe dentro do planejado, dentro da estratégia de jogo que foi traçada em cima das características também do adversário, nós fomos felizes. Tivemos as oportunidades, o adversário também teve, porém eu como treinador e como líder da equipe, eu tenho que também, ao parabenizar a minha equipe, porque nós estamos enfrentando uma equipe de tradição do futebol sul-americano, onde que faz um bom tempo que essa equipe não vence. Então, estádio cheio, ambiente bom para eles e a nossa equipe sempre com consciência, sempre trabalhando aquilo que foi planejado, como estratégia. Tivemos as oportunidades, lógico, o adversário também teve, porém eu estou muito feliz com o desempenho, é o primeiro jogo, é a nossa estreia na Libertadores e dentro disso eu acredito que faça um balanço bem positivo e eu só tenho que enaltecer o trabalho de todos os jogadores por tudo isso que tu acabou de falar. Boa noite Paulo, boa noite Eric, Alexandre Senechal, do Jovem Pan News. A minha pergunta é sobre o desempenho do Atlético, se houve algum tipo de nervosismo por ser a estreia, alguns lances que o Atlético pecou um pouquinho de tentar um chute de longe, em vez de talvez tentar um passo para um companheiro mais colocado, eu queria saber se vocês pensam alguma coisa dessa maneira e se vocês enxergam dessa forma também, falando sobre o desempenho de hoje do Atlético. Obrigado. Não, não, eu respeito a sua pergunta, mas eu acho que não houve nervosismo por parte da nossa equipe, tem uma ansiedade pela estreia, mas eu acho que a gente se comportou muito bem, porque é natural que jogando fora de casa a equipe imprima uma velocidade de jogo, uma intensidade de jogo que nos empurrassem para trás, mas em nenhum momento nós nos intimidamos com essa pressão, nós fomos ali aos poucos pegando o ritmo de jogo para que a partir dali nós pudéssemos reagir de uma forma positiva, eu acho que foi o que aconteceu, a gente conseguiu trocar bons passes, permitindo transições muito velozes, eu acho que na minha opinião em alguns momentos nós devíamos ter caprichado um pouco mais no último passe para que a gente pudesse finalizar em gol, mas como o professor Turra falou, um balanço totalmente positivo diante das adversidades que nós tivemos durante essa semana. Exato. Uma equipe que, como a nossa, com um padrão de jogo bem definido, uma ideia bem definida de jogo especificamente para esse, nossos jogadores são experientes, nossos jogadores já vêm com uma carga, tem jogadores aí, Thiago Heleno, quantos libertadores tem? Fernandinho, então tu imagina, e esses próprios demais que estão aí, tem uma carga enorme de experiência, faz parte, é o processo, erramos, mas como já em outras oportunidades a gente acertou e vai vir outras oportunidades pela frente, a gente vai acertar. O mais importante de tudo é o balanço, por uma estreia se tratando fora de casa, com todo o contexto que eu acabei de falar na primeira resposta, nós temos é que parabenizar o nosso grupo, bola, pezinhos no chão e já vamos pensar no nosso próximo objetivo. Paulo, Eric, qual foi o momento mais difícil do jogo para vocês? Primeiro tempo o Atlético teve diversas chances com o Vitor Roque, com o Coedio, teve um domínio no primeiro tempo, no segundo praticamente não conseguiu jogar e teve a expulsão do Thiago Heleno. Mas qual foi o momento mais difícil durante o jogo? E a gente sabe que o Atlético também vem de uma maratona gigante aí. Nádia, boa noite. Eu não acredito que o nosso segundo tempo nós não tenhamos jogado bem. Nós tivemos algum volume, nós tivemos algumas oportunidades de gol, lógico que não foram claras como foi no primeiro tempo, mas nós tivemos, o momento mais difícil foi no momento da expulsão, onde que a gente ficou com o homem a menos, mas aí que eu ressalto, né? Mesmo assim, com o homem a menos, nós tivemos ainda no final uma oportunidade com o Pablo, nós mantivemos a calma, somos uma equipe já experiente, uma equipe que dá para se dizer copeira, o adversário teve algum volume na questão de bola aérea, mas nós conseguimos controlar. Então, o momento mais difícil realmente foi logo na expulsão, que aí a gente ficou com o homem a menos, mas prontamente a gente consertou, e lógico que ficamos numa linha mais baixa, mas não levamos tanto perigo assim. Boa noite, Paulo e Eric Monique Silva, do 1,2 Esportes. Paulo, o que te pareceu a arbitragem? Muitos cartões, muitas faltas, jogo muito picado. Te pareceu justa a expulsão do Thiago Heleno, que prejudicou, acabou prejudicando a equipe? E também como que foi ter o Felipão do teu lado novamente, né? A gente viu ele ali, gesticulando, reclamando com a arbitragem, deixou, obviamente, toda a responsabilidade para você, como é de fato e de direito. Mas como é que foi ter ele de novo ali contigo? E para o Eric, por favor, qual o tamanho do desfoque do Thiago Heleno na próxima rodada contra o Galo? Bom, a gente sabe que o Thiago Heleno é nosso capitão, é um cara que exerce uma autoridade ímpar dentro de campo. Vamos sentir a falta dele, sim, como eu falei, pela autoridade, pela imposição que ele tem, pela presença dele, mas a gente tem peças à altura para substituí-lo. Como foi no jogo de hoje, o Matheus entrou muito bem ali. Não foi no lugar do Thiago Heleno propriamente, mas entrou muito bem. E a gente sabe que vai ser mais um jogo difícil, o Libertadores não tem jogo fácil, mesmo sendo dentro de casa, contra uma grande equipe, mas nós precisamos somar pontos e é de suma importância que vençamos na próxima rodada. Me sinto muito honrado em poder ter ao meu lado o professor Luiz Felipe Scolari, um dos maiores treinadores do mundo, de todos os tempos. e é honrado também, eu tenho certeza que o Atlético também se sente muito honrado em ter o professor dentro do contexto aqui do futebol atleticano. E arbitragem, eu acredito que ele foi criterioso, só não foi criterioso no último lance com o Alex Santana. O cara foi muito... e teve um anterior que dois deram um carrinho no Vitor Roque e ele nem amarelo deu. É, foi criterioso para nós, que eu achei que até os nossos cartões ok, mas ao contrário, nessas duas situações eu acredito que ele não foi mal intencionado não, só que nesse aspecto ele poderia ter amarelado no mínimo esses jogadores. Boa noite Paulo, boa noite Eric, uma pergunta para cada ali, por favor. Eric, como é que ficou ali o desenho? Eu queria que você explicasse, claro que foi uma estratégia ali do treinador, com o Fernandinho indo para trás quando ficou com um a menos, mas como é que foi segurar a partir daquele momento, com o time ficando notoriamente mais recuado, com um a menos, mas até ainda teve duas finalizações ali do Pablo, onde poderia ter saído o gol naquele momento. E Paulo, você classifica a atuação assim de hoje como muito satisfatória, levando em conta também o resultado, você acredita que os outros adversários do grupo vão ter bastante dificuldade para vencer aqui em Lima também? Eu acho que dentro da proposta que a gente teve, ali quando houve a expulsão, a gente precisa trocar ideia rápido para que a gente possa acertar o mais rápido possível o nosso posicionamento. Então o Turra me chamou ali, o Fernandinho também me perguntou se eu fazia zagueiro, mas como ele já estava com o amarelo, a gente optou por ele ficar um pouco mais recuado, porque eu tenho que ser um pouco mais combativo ali na frente da linha de defesa. Então eu fiquei ali como o primeiro homem, o chamado cabeça de área, e trouxemos o Pablo um pouco mais para trás para que a gente fizesse uma linha de cinco e congestionasse o meio campo. Então, ao meu ver, a gente conseguiu congestionar bem, eles tiveram bastante troca de passes, mas ali na nossa intermediária, é lógico que iriam alçar bastante bolas na área, mas eu acho que a gente se portou bem, conseguiu suportar a pressão e o empate diante das circunstâncias é um bom resultado para a gente, sim, levar para Curitiba. Vale ressaltar que o Fernandinho fez 2021, a temporada 2021, foi isso? Uma temporada inteira de zagueiro, quarto zagueiro para o lado esquerdo. Então, prontamente, eu só dei o sinal, eu chamei o Eric, pá, porque ele já sabia, não precisa nem falar para o Fernandinho, né, com toda a qualidade. E quanto ao resultado, eu acho como satisfatório, por todo o contexto que eu já mencionei aqui, e eu volto a repetir, mas não quero ser repetitivo. Eu estou muito orgulhoso da equipe que hoje o Atlético tem, muito orgulhoso mesmo. Paulo, nos parece que foi uma proposta, uma estratégia de escalação um pouco diferente no dia de hoje. Se você pudesse explicar para a gente o que te levou a escolher esse ataque bem diferente, bem mais veloz, com o Vitor Roque voltando à titularidade, e também depois de um bom tempo, confesso que eu não lembro quantos jogos seguidos o Terence estava no ataque, né, e não estava jogando no meio. Qual era a tua proposta com essa escalação? A proposta, aquilo que eu falei na primeira resposta, a proposta dentro da estratégia, é uma estratégia que eu apresentei para os jogadores, ter velocidade em cima da linha defensiva deles, pelas características dos dois, principalmente dos dois defesas deles, que são jogadores acima dos 35, quase 36 anos. E também a nossa característica, por saber que essa equipe em casa iria pressionar nós, principalmente nos 15 minutos, iria pressionar incansavelmente, inclusive fazendo faltas, para nós não deixar sair jogando, e nós fizemos essa jogada. saímos jogando, foi pressionado, bola longa, nas costas da defesa, que nós vamos ter três jogadores muito rápidos lá. E a estratégia apareceu, várias situações, nós, Vitor Roque atacando espaço, Coelho atacando espaço, o Terence também atacando espaço, como quase um quarto atacante, como tu falou, Coelho do outro lado, tivemos as oportunidades, então essa é a estratégia. Por isso que eu falo assim, o nosso grupo é muito bom, porque dentro do adversário, eu consigo montar estratégia para esse, estratégia para aquele, com as características de jogo, do nosso time. Por isso que eu agradeço ainda mais, muito que o teu orgulho, porque no momento que eu mostrei para eles, eles prontamente entenderam, e foi efetivado dentro do jogo. No segundo tempo, caímos um pouquinho de produção, porque também, a questão física também, uma série de coisas, mas por isso também, a minha satisfação com o nosso desempenho. Porém, a gente sabe que, empatamos, não é um resultado que a gente gostaria, nós gostaríamos de vencer, mas também nós temos que reconhecer pelo contexto, pela estreia, uma série de coisas. Paulo, Eric, começou esse abril insano para o Furacão, já dois jogos, tem mais sete pela frente, com aumento de exigência, com o Campeonato Brasileiro, com a Copa do Brasil, agora início da Copa Libertadores. Queria que vocês falassem um pouquinho da preparação para essa maratona, com dois jogos que foram duríssimos, o Atlético arrancando um empate, com um a menos, inclusive, arrancando, perdão, uma vitória em Cascavel, com um a menos, e agora sim, conseguindo um empate novamente, com um homem a menos. Então, queria que vocês falassem, tanto na visão do técnico, quanto na visão do jogador, como é que está essa preparação para essa maratona, e como é que vocês estão se sentindo, já depois de dois jogos tão duros, no início de abril. Bom, acho que a logística está sendo muito bem feita, por parte da fisiologia, do staff do Atlético. Todo o planejamento, para que esse mês, possa ser um mês, de excelência para a gente, vai ser uma maratona muito pesada, a gente sabe disso, por isso, a gente sabe que, precisa contar com a qualidade, de todo o elenco, porque, inevitavelmente, vai haver uma rotatividade, porque nosso grupo, é um grupo, muito homogêneo, sempre gosto de falar, todos que entram, dão conta do recado, substituem a altura, aqueles que estavam jogando, e a gente está, completamente preparado, para os desafios, que estão por vir pela frente, e tenho certeza, que a gente terá um mês, vencedor, nesse mês de abril. Esse congestionamento, de jogos aí, é um prêmio, para os nossos jogadores, é um prêmio para o Atlético, tu estar, na final do Campeonato Paranaense, tu estar na Libertadores, na Copa do Brasil, e no Campeonato Brasileiro, é sinal de, trabalho de excelência, que é feito por todo o Atlético, então, nós estamos muito felizes, em fazer parte, desse Atlético, 2023, muito, por causa, do Atlético, de 2022, então, não temos que reclamar nada, só agradecer a Deus, por essa, benção, de nós estarmos, disputando, competições, e todas as competições, nós estamos disputando, como favoritos, e isso nos enaltece muito, e estamos muito gratos. Professor Turra, boa noite, vou falar aqui em Portuñol, boa noite, boa noite, boa noite, para o que, a sua expectativa, o placar, foi justo, por o nível do time peruano, no segundo tempo, e porque você diz, que passou uma confusão aqui, diz que tem outro patamar, em relação, a outros times, qual é a sua avaliação, deste resultado, foi justo para você? Dentro do contexto do jogo, de oportunidades, nós tivemos as oportunidades, mais claras, ponto. dentro do resultado final, pelo acontecimento, por nós estarmos, com um homem a menos, no final do jogo, também um pouquinho, cansados, eu acredito que, então, dá para dizer, que foi um resultado justo, mas, se nós pudéssemos, ter ganho, a chance, sim, eu acredito que nós, poderíamos ter ganho, e a questão do patamar, eu não entendi. aqui, uma confusão, aquilo, aqui em Peru, foi uma confusão, que você diz, o Paranaense, tem outro patamar, entendeu aqui, a imprensa, que você diz, que o Aliança, não tem nível, para jogar contra o Paranaense, então, essa é a minha questão. Então, eu peço, para os teus colegas, que eles possam entender, e não querer arrumar confusão, a questão do outro patamar, em nenhum momento, eu me referi ao Aliança, em nenhum momento, eu falei, o nosso equipe, é de um outro patamar, realmente é, mas em nenhum momento, eu me referi, ao nosso adversário, bem pelo contrário, acredito que o Aliança, é um clube muito grande também, inclusive, eu falei, que o Aliança, é um dos grandes clubes, da América do Sul, por toda a tradição, por toda uma situação, então, isso aí, foi completamente distorcido, por essa parte, da imprensa. Professor Paulo, Eric, como estão? Boas noites, Alfonso Zúñiga, de ESPN. Professor, que lhe pareció, o equipo da Aliança Lima, esta noite, que é o que mais lhe complicou, sobretudo, no segundo tempo, onde a Aliança, teve mais posição, talvez um pouco mais chegadas, e para Eric, este estádio lleno, e a Aliança Lima, com bastantes reforços, que te pareció, este equipo, que formou hoje, Chicho Salas? Bom, a gente, estudou bastante, a equipe deles, e a gente viu algumas características bem peculiares, e eu acho que no início do jogo a gente demorou um pouco para entender isso, na prática, eles acabaram nos empurrando bastante para trás, mas eu acho que depois a gente entendeu como deveríamos marcar, e é claro que dentro de casa as equipes sul-americanas, elas tendem a exercer uma pressão e jogar junto com a torcida, com o barulho, a torcida empurrando a todo momento, mas eu acho que a gente administrou bem essa pressão, a gente respeitou bastante, a equipe do Allianz, que é uma equipe muito boa, mas eu acho que a gente conseguiu controlar ali, principalmente no primeiro tempo, algumas ações deles, e no segundo tempo, inevitavelmente, sofremos uma pressão que também era esperada, principalmente ali depois da expulsão, mas eu acho que a gente conseguiu controlar bem o jogo, faltou um pouco mais de cadência ali no segundo tempo, na minha opinião, mas diante das circunstâncias, a gente está levando um ponto importantíssimo para a casa, para a sequência dessa competição. A nossa equipe é uma equipe experiente, uma equipe com jogadores rodados já, uma equipe que vem de algumas libertadores jogando direto, o Atlético tem um histórico recente muito bom, e isso nos dá a confiança, nos dá a capacidade de chegarmos aqui num ambiente totalmente desfavorável para nós, pela torcida que teve o nosso adversário, e nós fomos uma equipe tranquila. Agora, nós não somos super times, nós não somos super espetaculares, que a gente, em nenhum momento, a gente vai sofrer, em nenhum momento o adversário vai ter oportunidade, sim, mas aquilo que eu falo para eles, a gente vai sofrer, e nos momentos menos bons, nós temos que estar lúcidos, não perder a cabeça, não começar a fazer as coisas do jeito que a gente não vem treinando, ter lucidez, ter tranquilidade, confiar no projeto, no ideal, e nas ideias que nós estamos como time, e pronto, e foi isso que aconteceu hoje. Não vencemos? Poderíamos ter vencido? Sim, mas no contexto, por toda, por a estreia, tudo foi um resultado satisfatório. Música Música Música